Mais pó de túmulo, manhão murmurante, louva de couro, deixa eu ver, deixa eu ver, tem mais coisa nova. Não e não. Tem muito, Warg do que? Vou contar um morcego gigante, Warg da tempestade. Opa, tem um negócio aqui, altar da cobiça, inimigos largam ouro a serem atingidos. Ah, só que não dura por muito tempo, né? Sim, mas eu tô procurando pra onde que eu tenho que ir. É, mandou vir pra cá, mas... Sei lá, né? Caramba, tá enfestado aqui, hein? Tinha que ter uma metralhadora, aquele poder que faz ele ficar girando e matando todo mundo. São grandes, mas caem do mesmo jeito. Caramba, a árvore caiu mais rápido do que eu imaginava. Que estranho, eu tô no... Ah, era aqui. Entra no bosque escurecido. Contemple as verdades interiores. Tá. Depois eu contemplo. Agora eu vou entrar no bosque escurecido. Caminho sinuoso. Ah, eu devia ter deixado vendido algumas coisas, né? É, pode tocar a musiquinha que quiser, rapaz. Que não me intimida, não. Aí o Barra Bárbara caiu. É do Senhor dos Anéis. Vamos lá. É, vou lá por baixo, né? Porque ali se liga as passagens. Porque aí dá pra eu ter feito todo o espaço. Percorrendo todo o caminho. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tem coisa nova. Esse aqui eu vou dropar. Esse aqui também. O que não foi encantado, vaza. Tem coisa nova. Tem coisa nova. Não, isso aqui fica. É, o que eu falei. Quem não foi encantado, sai. Quem encantado tem valor maior, né? E o item que não é encantado é mais baratinho. Pra mim essa árvore tinha mexido, hein? Vamos deixar passar essa. Se mexer de novo, já sabe, né? Não, por aqui ele não vai, não. Tá, então essa parte aqui a gente já fez. Vamos... É só olhar no minimapa que fica a direita superior ali. Espectro arbóreo. Espectro arbóreo. Perneira. Agora eu já sei pra onde tem que ir. Madeira. Opa, tem um negócio aqui. Não. Daqui a pouco eu vejo. Tem muitos itens novos. Qual é, rapaz? Tá achando o que? Que é porque a Espectro pode fazer o que quiser? Vai cair igual os outros. Tá. 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 É, pois é, estranho. Achei que era pra ter ido. É, já sei que é a armadilha. Calma. Só queria ver se tinha alguma coisa pra cá. Calma. 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 Não tem problema vai te vir aqui. Que isso? Tem que seguir o lobinho, né? Quem é você? Um admirador de tipos. Eu te salvou nas montanhas. Você perdeu seu cavalo e caiu naquela cave. É, foi você que comeu o cavalo, né? Você não salvou, né? Você não salvou, né? Por que você me ajuda? Oh, é muito simples. Você quer parar Lilith. E eu quero que você succeder. Mas você nunca vai fazer isso. Se seguir o Holrodrim. Será que é uma escolha que eu fiz? Que vai me dar um outro... Fale com o Lobo, já falei. Tem que seguir o Lobo. E aí? Caraca, a porta feita de carne. Outro portal. Outro portal. Por que você me diz tudo isso? Para te ensinar. Um dia vai vir quando o Holrodrim cai. Não esteja lá quando eles fazem. O portal vai te levar a aquela garota que procuram. E aí? Tá bom. Então vamos, né? O que falar mais com o Lobo? De volta na ilusão dos Holrodrim. Então vamos embora. Enquanto eu caminho para a câmera. Olha o Holrodrim. Enquanto a gente não encontra, a gente vai... Opa. Eu vou parar de ficar coisando esses negócios aqui. Mas é difícil de aguentar. Dá vontade de quebrar. Cadê os inimigos? Esses daqui são bravos. Esses daqui são bravos. Ah, esses daqui demoram mais para cair. Ah, esses daqui demoram mais para cair. Esse um cenário elite. É um cenário elite. É muito feliz que não foi a melhorar uma espéria... É muito feliz que não foi a melhorar uma espéria. É muito feliz. Tá bom? Obrigado.